Pedro Scooby, flagrado deixando a festa do Vini Júnior ao lado de uma morena misteriosa. Olha o vídeo, olha o vídeo. A Fabíola já descobriu quem é a morena, hein? Ela tá saindo com o sapato na mão, ó. É, por causa da festa, né? Ela dá uma baforada ali que eu vou te contar. É ela que dá a baforada nele ou ele que dá a baforada? Não, é ela, é ela. Ela soltou meio quilo de fumaça ali, cara. Parece um trem, né? A Maria Fumaça, né? Acho que é esse cigarro eletrônico, né, que faz essa fumaceira. Deve ser, deve ser. O Maré, a 93. Esse cigarro eletrônico é chamado de me engana que eu gosto. É, pois bem. Mas o Pedro Scooby é casado. A mulher dele é ruiva. Tá com o bebê agora. E essa moça não é ruiva? Não, é outra. Quem é essa moça? Os fofoqueiros de plantão já começaram a comentar. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Fabíola foi atrás, passou a tarde toda no telefone, ligando pro Rio de Janeiro, conversando. Já descobriu quem é a morena misteriosa? E já descobriu se tem ou não um Teretetê aí. Então, olha, tem esse vídeo em que o surfista Pedro Scooby deixa uma festa do jogador Vini Júnior no Rio de Janeiro. Certo. Aparentemente ali, saindo acompanhado, não sei pra onde, de uma morena misteriosa. A gente tá indo buscar o carro no estacionamento. É, aparentemente ali, tá vendo? Ali é onde ficam os carros. Esse flagra foi feito por um perfil da rede social que se chama Condomínio da Fifi. Condomínio da Fifi é bom, hein? O Pedro Scooby, ele tá sendo muito atacado nas redes sociais, depois da divulgação desse vídeo. Por quê? Nossa, Scooby, você não vai mudar nunca. Olha, você já, quando você tava com a Laura Pervani, você já dava suas puladinhas. Tão escrevendo isso pra ele. O pessoal tá falando, agora você já tá casado de novo, a Cíntia lá, Cíntia Dicker, a mulher dele, tá lá cuidando do bebê e você ainda continua andando por aí, pessoal detonando o pé do Scooby. O que que ele fez? Ele fez um desabafo. A gente vai ver primeiro o desabafo dele e em seguida a moça, a tal da morena misteriosa, que a gente já sabe quem é, ela vai falar também. Então, primeiro o pé do Scooby. O que que ele fez? Tipo assim, piraram, tipo assim, piraram. Tipo, piraram mesmo. Que loucura. Pô aí, piraram, piraram mesmo. Tipo assim, seguinte. A gente teve que cortar uns três desse vídeo porque ele fala muito palavrão. É. Mas assim. Sabe como é que o surfista fala pra colocar o pó de café ali, pra fazer o café? Como? Popo, popo, aí. Popo. O cara é surfista. Eu não rio, eu não entendi. Popo, aí, popo, aí, popo. Agora não rolou tanto. Vamos lá, Fabiola, seguinte. Ele tá saindo com a moça ali indo pro estacionamento. Não tem nada de abraço, beijo, aperto de mão. Não tem nada disso. O que que tem é ele indo embora com ela ali. Ele diz que é uma carona entre amigos. A Fabiola, aí todo mundo colocou na internet, morena misteriosa, morena misteriosa. A Fabiola já sabe quem é. Quem é? Quem? Essa moça se chama Larissa Dal Pasquale. Ah, Dal Pasquale? É. Nunca ouvi falar. Ela é influenciadora de tal, influenciadora não sei do que. Ela é parente do professor Pasquale? Não, é Dal Pasquale. Pasquale é Pasquale e cê pro neto. E ela fala o seguinte. A gente tem ela falando agora. A gente vai mostrar essa moça falando agora. Cês acham que ela confirma? Ou ela nega que tenha rolado um... Eu acho que ela... Tretretretê. Eu acho que ela... Não, não sei se confirmam, mas acho que ela... Ela pegou uma carona com ele. Então veja o que ela fala. Vamos ver, vamos conhecer. Vamos ver ela de frente. Dal Pasquale. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo, onde aparece só nós dois andando, mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e com outro amigo nosso, porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona, vocês estão criando situações que não existem. Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. Lotada de filtro, né? Ela tem filtro, essa Pasquale. Eu achei legal, porque ela já gravou um vídeo e já colocou um ponto final, porque se ela quisesse... Aparecer, tipo, ela pedindo espinuar alguma coisa. Ou ficava quietinha. Dá dois, três dias, a morena misteriosa. Pronto. Né? Aí ela ganha aqueles cinco minutos de fama que elas ganham durante uma semana, duas. Eu gostei dela, eu achei ela foi legal. Eu queria estar lá dentro, porque essa festa deve ter sido uma festa. Você sabe que é uma festa que estava... Olha a foto dela, ela na festa. Você viu ali, ó? Ela na festa. Elas adoram tirar falta de costas, né? Por quê? Por quê, hein? Por quê? Ah, não sei. É o seguinte, essa festa, o Lombardi falou, que queria saber o que aconteceu lá. O que é? Ninguém sabe, ninguém viu, porque era proibido celular dentro da festa. A festa do Vini Júnior. Tanto que você vê que ela está fazendo foto lá fora. É lá dentro, nada de celular, porque aí, né? Não tem testemunha, não tem foto, não tem nada. Porque tem muitos famosos também. Não, é para eles poderem aprontar à vontade mesmo. É só o rosto ou mexe no corpo também esse... O filtro? Ah, tem um Photoshop que mexe no corpo também, mas o filtro que elas fazem, que elas não fazem, é vídeo sem filtro. Mexe no rosto, né? Deixa o rosto totalmente diferente. Aí você encontra a pessoa na rosta e não reconhece, né? Vamos lá. Tem mais do Pedro Scooby? Então, a gente sabe que... Só uma observação aqui, o Scooby, ele foi um dos famosos aí que defendeu o Neymar depois que o Neymar admitiu ter traído a namorada, a noiva, né? A Bruna Biancardi, que está grávida. Então, o Pedro Scooby ficou do lado do Neymar. Só uma observaçãozinha. Vamos lá.